E aí, galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Tudo dentro dos conformes? Estamos aqui para mais uma aula, um resumo do conteúdo da Revolução Francesa que nós discutimos e que estamos ainda a discutir sobre essa temática da história. E essa aula espelho, uma aula rápida, uma aula bem resumida, para que norteiem melhor vocês dentro do processo de conhecimento de tudo o que aconteceu dentro da Revolução Francesa, as transformações que aconteceram com esse processo da Revolução Francesa, tanto na parte econômica, cultural e principalmente política. E eu vou compartilhar com vocês aqui um resumo do que foi dito dentro das nossas aulas ministradas ao longo do período, tá bom? Então, eu abro aqui com a Revolução Francesa, né, professor Marcial Ferreira, esse que está aqui falando com vocês. Nós temos aqui, dentro desse processo da Revolução Francesa, iniciada no dia 17 de junho de 1789, né, século XVIII, ele vai ser um movimento burguês que tem a finalidade de acabar com o absolutismo francês, o absolutismo que nós discutimos muito, né, o rei como a figura central, como a figura com todo o seu poderio em mãos, né? Ele é que vai tomar todas as decisões, tanto na área política, econômica e social da sociedade. E os fatos mais significativos dentro desse processo da Revolução Francesa é a tomada da Bastilha, aquela prisão que eu falei pra vocês, onde estavam os presos políticos e a grande maioria do armamento francês, né, que o rei guardava ali. A partir do momento que há essa queda da Bastilha, a partir do momento que o terceiro Estado, ele consegue, a derrubada dessa Bastilha, ela consegue libertar os presos políticos que lá estavam. Ela se arma com o armamento que lá se encontrava, ela vai se tornar forte. E vai acontecer grandes embates entre esse terceiro Estado e entre a monarquia absolutista do rei Luís XVI. Os franceses, eles querem o quê? Uma declaração, uma promulgação de uma nova Constituinte. Por quê? A qual o período que eles estavam vivendo? Período de votação dentro da... Aquele período de votação que eles estavam acontecendo dentro dos Estados, né, por Estado, os Estados Gerais, que vocês lembram, primeiro Estado, segundo Estado e terceiro Estado. Esses três Estados, eles se reuniam para tomar as decisões que eram levadas para serem decididas. Só que o terceiro Estado, eles sempre estavam perdendo. Por que que eles estavam perdendo? Porque eram três votos ali. Um do primeiro Estado, o outro do segundo Estado e o outro do terceiro Estado. Esse terceiro Estado, ele sempre era vencido porque os dois primeiros Estados, o primeiro Estado representado pelo clero, né, pela igreja, o segundo Estado representado pelos nobres, eles não queriam perder os seus privilégios. Então, por mais que o terceiro Estado levasse... Levasse a buscar condições melhores, né, no campo social, no campo político, no campo cultural e econômico, em votação, ele era sempre derrubado. Por quê? Porque o primeiro e o segundo Estado se uniam, eram dois votos contra um. Então, dava sempre esses dois na frente. E o terceiro Estado sempre perdendo. Com isso, vai haver um crescimento de revolta desse terceiro Estado. Esse terceiro Estado, ele vai começar a se revoltar. Por quê? Os privilégios do primeiro e do segundo Estado nunca acabavam. E quem que mantinha esses privilégios era o terceiro Estado. O terceiro Estado era os representantes, né, que ali se encontrava. Os burgueses, o proletariado em si, né, o colono em si, toda uma galera, os trabalhadores em si, que ali estavam vinculados a esse terceiro Estado. E eles é que pagavam os impostos, eles é que pagavam os tísimos, sustentando essa primeira e segunda classe. Ok? Com isso, vamos ver o contexto histórico dessa Revolução. Final do século XVIII, né? A França é um país totalmente agravo, praticamente 90% agravo, né? Com uma produção estruturada dentro ainda daquele período do medievo, dentro do período do feudal, né? E a França, ela está atravessando, dentro desse período, uma grave crise econômica. Por quê? A nobreza gasta muito. A nobreza, ela vai gastar muito com o poderio militar dela, com as guerras. Ela vai gastar muito porque ela vive no luxo, né? E isso aí vai fazer com que ela adquira dívidas absurdas. E o rei Luís XVI, ele é tido como um cara, acho que mais gastou dinheiro dentro desse período, né? Da Revolução Francesa, dentro desse processo francês aí. Porque o cara era muito esnobe mesmo. O cara gostava de ganhar dinheiro, de gastar dinheiro, né? Esses terceiros estados, eles querem propor o seguinte, que a nobreza e o clero têm que pagar imposto também, né? Eles não querem que só eles paguem o terceiro estado, mas eles querem também o seguinte, ó, já que a França está devendo tanto, por que não todos pagarem impostos? Tanto o primeiro, quanto o segundo, e nós, o terceiro estado. Mas isso não vai agradar os caras, não vai agradar o primeiro estado e não vai agradar o segundo estado, né? Jamais vai... Quem é que quer perder dinheiro? Quem é que quer pagar dinheiro? Se eu estou vivendo no luxo e eu tenho alguém para me bancar, eu vou continuar, né? Por outro lado, para a burguesia, a parte da nobreza, era preciso acabar com o poder absoluto do rei Luís XVI. Ou seja, o terceiro estado, a burguesia representativa aí, ela quer acabar também com o absolutismo, né? Com esse poder nas mãos, esse poder total nas mãos do rei. Isso vai fazer também com que haja uma grande... Há uma grande revolta dentro do terceiro estado. O terceiro estado, ele como burguês, ele tem a sua importância e ele quer demonstrar essa importância. Ele quer fazer parte da área administrativa da França. Ele quer ter cargos políticos dentro da França. Ele quer participar dessa nobreza também. Ele quer fazer uma divisão econômica também. Ele quer aproveitar desse privilégio. E isso aí vai fazer com que comece esse processo revolucionário. Essas causas da revolução. A burguesia francesa detinha grande parte do poder econômico na França, mas não político, né? A burguesia, ela tem um poder econômico, como eu disse para vocês, mas na área política, ela não tem uma representatividade, tá? E aí isso vai fazer o quê? Por isso dependia que a França adotasse o liberalismo. O liberalismo que dá poderes, dá direitos a todos. Acabar com o privilégio, isso era uma ambição muito grande desse terceiro estado. Acabar com o privilégio do primeiro e do segundo estado. isentar esses impostos. Isentar esses impostos que só o terceiro estado paga. Não podemos nos esquecer que os preceitos iluministas, né? A filosofia iluminista, dos iluministas, os conceitos do iluminismo, ele vai fazer um... Ele vai ter aqui uma importância muito grande dentro dessa revolução francesa. Porque vai se buscar a base dessa revolução francesa através dos ideais iluministas, dos iluministas, dos filósofos iluministas, do pensamento do iluminista. Por quê? Começa a se pensar dentro de uma razão. O terceiro estado, ele começa a pensar dentro de uma razão, dentro de uma racionalidade ideológica. Por que que só nós pagamos impostos? Por que que só o primeiro e segundo estado, eles têm total privilégio? Vamos buscar uma igualdade, vamos buscar uma liberdade. E a igualdade é um dos fatores mais importantes dentro dessa busca da burguesia em relação ao primeiro e segundo estado. em relação a essa revolução que eles estão se propondo. Não esquecemos que o iluminismo, ele vai ser... Ele foi aquele movimento intelectual, que ele vai criticar as práticas econômicas mercantilistas. Já estudamos sobre o Adam Smith, que ele vem com esse liberalismo econômico. Ele vai criticar o absolutismo. Tudo isso que está acontecendo, que esse terceiro estado está criticando agora e que está se posicionando em relação ao primeiro e segundo estado. Está se posicionando contra o absolutismo. Preceitos e ideias que já tínhamos lá pregada pelos iluministas. vai defender a separação de poderes, processo do término do absolutismo. Ou seja, começar a fazer o quê? Fiscalização. Ou seja, executivo, legislativo, judiciário. Dividir esse poder. Tudo isso, ideia vinda da onde? Dos iluministas. Isso aí, então, como eles sempre perdiam dentro daquele processo de votação dos estados gerais, vai haver o quê? Uma convocação de uma assembleia dos estados gerais. O Luís XVI, ele vai ser pressionado, e muito pressionado, por esses três estados. Não podemos nos esquecer que primeiro estado, representação do clero. Segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, burguesia e camponeses. Vai haver aí uma pressão em cima do rei Luís XVI. O terceiro estado, claro, ele é bem mais numeroso do que o primeiro e o segundo. Porque o terceiro estado, como eu falei, ele é representado por quem? Pelos camponeses, pelo povão e pela burguesia. Então, ele é muito mais representativo, individual, do que os nobres e do que o clero em si. E eles querem fazer essa votação de forma o quê? Individual, representativa individualmente, e não um representante de cada estado. E, na minha visão, é o que é o correto. No entanto, o primeiro e segundo estado vai recusar essa proposta, lógico, e vai continuar a ser realizada da forma antiga como era feito. Desta forma, o terceiro estado e parte desse primeiro estado, que é o baixo clero, vai o quê? Fazer com que haja uma separação, isso declara um legítimo representante da nação. Eles vão falar o seguinte, se a grande maioria é do terceiro estado, então nós vamos ter que ter uma representatividade mais forte. e vão fazer o quê? Vai fazer com que haja uma representação dentro desse processo da nacionalidade. Então, vai formar o quê? Uma Assembleia Nacional, uma Assembleia Geral Constituinte, e que vai finalizar com uma nova Constituição, com novas leis. Isso, logicamente, vai desagradar muito a monarquia. Vai desagradar tanto a monarquia quanto o clero, quanto o alto clero. E aí, isso aí é o estupim dessas negociações, dessa revolução. E aí, no dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada essa Assembleia, porque, afinal de contas, o Luís XVI teve que ceder, devido a todas aquelas guerras que nós já falamos, desses embates que já houve. E vai surgir, então, uma nova Constituinte, com novas declarações, com os novos direitos, principalmente a do homem e do cidadão. Essa declaração vai assegurar os princípios do quê? Da liberdade, da igualdade e da fraternidade. E outra coisa, além do direito à propriedade privada. O homem, agora, ele vai ter, o homem em si, ele vai ter uma liberdade, ele vai ter uma igualdade, e ele vai ter que usar de uma fraternidade perante o seu semelhante. E isso é muito importante, essa igualdade perante a justiça. O rei Luís XVI, então, não vai assinar essa declaração, ele não vai concordar com isso, assim, de imediato. E vai haver manifestações populares. Mas acaba que, perdão, mas acaba que vai se constituir, sim, essa nova, esse novo posicionamento, esse novo regime constitucional. E aí, a igreja vai perder todos os seus privilégios, a nobreza vai perder privilégios, e isso não vai agradar. Vai começar a haver uma ascensão da burguesia dentro desses processos aí. A igreja, ela vai perder grande parte dos seus bens, a nobreza, ela vai começar a fugir, o terceiro estado vai começar a invadir essas propriedades privadas, ou seja, o primeiro e segundo estado começam a desmoronar. A segunda fase, nós vamos ter uma convenção nacional. E essa convenção nacional vai fazer com que haja a quebra e a queda total dessa monarquia, e até mesmo a morte do rei Luís XVI. Luís XVI, ele vai ser capturado em Paris, vai ser condenado, e vai ser executado. E vai surgir duas... Vai surgir os dois principais grupos, que são os gerondinos e que são os jacobinos. A burguesia vai começar agora a surgir como um poderio econômico, como um poder que vai transformar a sociedade, a cultura, a economia. Ou seja, a burguesia vai conseguir o que ela sempre quis, o poder. E aí nós vamos ter dois representantes, os gerondinos e os jacobinos. Os gerondinos como representante da alta burguesia, e os jacobinos como a média burguesia, na verdade, o representante ainda daquele terceiro estado. Mas isso aí vai ficar para a nossa próxima aula, que aí vai vir com mais detalhes. No mais, um forte abraço do professor Marcial Ferreira. Ok? Abraço, meninos e meninas. E aí Obrigado.